A gente fala muito dessa questão do lifelong learning, da jornada de aprendizagem contínua. Se a gente for fazer uma análise, uma regressão nos últimos anos, estão todo mundo buscando cada vez mais para o conhecimento. Isso dependente da faixa etária. Então isso mostra o quão importante nós estarmos sempre em processos de transformação, de evolução. Porque antigamente a gente fazia uma avaliação, eu como headhunter de 15 anos de história, a gente fazia uma avaliação de como a pessoa vinha se atualizando. Hoje quando a gente avalia um perfil de um currículo, seja ele para um auto-executivo ou até mesmo para o conselho, a gente vai começar a olhar com mais profundidade o quão ele está se preparando, como ele vem se atualizando no mercado.